Galera, recado rapidinho aqui pra vocês, como vocês estão vendo, eu estou repostando os reacts de Cavaleiros do Digo porque deu problema de direitos autorais e alguns dos meus vídeos sumiram, mas eu consegui recuperar a maioria eu tô pegando esses vídeos e colocando um novo formato que é o que vocês conhecem atualmente, que é da janelinha triangular e tal que nunca me deu problema de direitos autorais. Então o que eu tô fazendo? Eu só tô pegando o react que eu fiz há dois anos atrás dois, três anos atrás, e reeditando pra esse novo formato que não tá me dando problema algum, beleza? Na época também eu estava fazendo pausas enquanto eu estava fazendo a reação, então isso pode ser que atrapalhe alguém tipo, a experiência de alguém, ou não goste dessas pausas, então só realmente pular que vai estar tudo certo Fechou? Eu espero muito que vocês gostem dessa reedição, né, reestreia de Cavaleiros do Digo Então fiquem com o vídeo Fala galera, aqui o Hedio trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez galera, episódio 76 de Cavaleiros do Zodigo Bom, consegui fazer esses três vídeos por dia? Pois é galera, consegui exatamente Ai, é difícil gente, não parece, vocês devem tipo, olhar A maioria não deve pensar nisso, mas geralmente alguém, um ou outro, pensa assim Ah, nossa, ele faz vídeo pra internet, não tá assim, é assim, é assim, cara Não é fácil não Nada que tipo, vocês veem que a pessoa tá focando no que faz, é fácil, nada, nada A pessoa tá estudando? Ah, mas ela só tá lendo livro Não, ela não tá só lendo livro, ela tá focando, ela tá entendendo, ela tá interpretando, ela tá fazendo um monte de coisa enquanto ela lê o livro Ah, mas a pessoa, sei lá, vai, tá trocando a peça de um carro Não, ela não tá só trocando a peça de um carro Ela tem que ter um entendimento do que ela tá fazendo, ela tem que saber do que ela tá fazendo ali no meio dos negócios Então assim, gente, tudo que vocês veem as pessoas fazendo não quer dizer que, tipo, tá fácil Não, sempre tem uma coisa muito, assim, forte e muito determinada por trás Então assim, não é fácil Não é fácil fazer três vídeos por dia Eu nem sei por que que eu aceitei fazer isso Eu não sei nem por que eu aceitei fazer dois, sendo que a ideia era fazer um por dia Aí acho que alguém, enquanto eu tava fazendo o react de Black Clover Alguém falou assim, por que que você não traz dois? Eu falei, hum, quer saber? Tá bom, pode dar certo Aí eu não sei quem que falou também, hum, poderia ser três, não é mesmo? Falei, por que não, não é mesmo? Então, não, se vocês virem e falarem, ah, por que não quatro? Não, não, três já tá ótimo, tá? Três tá ótimo Enfim, vamos aqui assistir o react Mas antes não esqueça de curtir o comentário e se inscrever aqui no canal Vocês me ajudam muito, então já mete o dedo nesse like, meta de 200 Vocês passaram, eu vi que vocês passaram lá no vídeo anterior, lá no primeiro episódio da saga Eu vi que vocês passaram, muito obrigado mesmo, viu gente? Vocês passaram a meta de 200 likes, eu quero muito ver essa meta subindo, 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 subindo mais ainda E eu quero muito ver vocês passando a meta, beleza? Não se esqueça de ativar o sininho toda vez que vocês, toda vez que eu enviar um vídeo Vocês vão receber notificações de todos os vídeos que eu forem lançar, beleza? Sem relação, bora lá, react Sempre a vida da Saúl está em risco E quando eles sejam mortos, nós precisamos fazer isso, somos corajosos Vamos em frente Isso mesmo, vamos ao palácio de Valhalla, onde está a Rílda Valhalla? Será? Será que a Saúl está em risco, é que a Saúl está em risco Ainda que a Saúl seja muito poderoso É de ser sustentável que eu acho que você é um arte É de um filme que pode continuar os nossos sócios A grana de Saúl está em risco O corpo é de mulher Mas que tem recuperação a minha própria E mantém o resto de um porra é Pausa, mano, é muito louco, né? Eu amo essa palavra Valhalla Eu não sei porquê Tipo, a primeira vez que eu ouvi essa palavra foi assistindo Vikings A série, né? Vikings Aí eles sempre, né? Acho que é a mitologia nórdica também Que eles sempre falavam Ah, quando eu morrer eu vou pra Valhalla Vou pra Valhalla Porque é como se fosse o céu, né? De quem acredita em Deus Quem é evangélico? Cristão? Enfim, não sei Mas é como se fosse o céu É como se fosse o céu pra eles, né? Valhalla é como se fosse o céu pra eles Então assim Ah, quando eu vou morrer eu vou pra Valhalla Vou pra Valhalla Vou pra Valhalla E eu acho essa palavra muito bonita, velho Valhalla E o jeito dela escrever também é muito bonito Inclusive eu quero muito jogar Assassin's Creed Valhalla Exatamente pra uma palavra Não é porque, tipo Eu não jogo Assassin's Creed Eu não jogo Tipo, eu joguei uma Uma vez Se eu não me engano Dois E, tipo Joguei jogando, teria? Só pra, tipo Ah, vou fazer as missõezinhas aqui Zerar o jogo Só pra falar que eu zerei E é isso aí Mas eu quero muito jogar Assassin's Creed Valhalla Só por causa do nome, velho É muito louco, né? Cara Essa palavra é muito linda Seja Mais uma dolorosa batalha começou Mas acho que vocês, meus cavalheiros Saberão resistir aos perigos e sofrimentos Agora Vamos livrar a rita dessa magia lá Aqui Já só tirou uma, não? Não é mais legal de estar em cima, Seja Esse é só um dos muitos obstáculos Pra nos impedir de chegar a rio Tá, vai me dizer que você não sabe subir As coisas sem ser escadas O que é? O furacão? Você não está vendo? Não, não Não é não É um tsunami Thor Quem é você? Thor Sou Thor Me feca A estrela a cama Eu sabia que vocês viriam aqui Eu sinto muito Mas não posso deixar os passar Não podem aloçar Nem mais um passo Em direção de Hilda Cale-se Decapitarei vocês três Com o meu martelo Me unir Pausa rápida Mano Eu amo isso Eu amo muito isso Eles não É muito louco, né? Como você consegue ver Várias histórias De Thor Sendo que Tipo Eles não Quer dizer Adaptaram aí O machado dele Pra martelo Geralmente É um martelo De Thor Que é o Mjolnir Não um machado Mas adaptaram Pra machado Mas mesmo assim É sempre o mesmo Thor Com o mesmo Mjolnir Com o mesmo poder Eu acho isso muito legal Porque eles pegam A essência da coisa E não transformam Numa outra coisa Tipo Muito aleatória Tá ligado? Eles sempre deixam Essa essência Eu acho isso muito legal Eu acho isso Bem bacana Primeira vez que eu ouvi Falar de Thor Foi obviamente Na Marvel Aí depois Foi em God of War O 4 Que ele aparece No final E agora Estou ouvindo Aí Se não me engano Eu vi Eu vi Thor Onde que eu vi Thor Também? Teve um outro Um outro lugar Que eu vi Thor Que o machado O martelo Era muito estranho Mas mesmo assim Era um martelo Mas Mano Eu achei isso muito legal Eu tô falando demais Eu acho De novo Vocês realmente não querem derrotar? O ato gelado Que você conseguiu Depois de treinar Na Sibéria Já se ameceu Somos os guerreiros E eu se viajar Do extremo norte Da Terra Você congelou o sol Sacanada Vida Da minha corberosa pele Caraca 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 Olha Nós não podemos perder Mais tempo aqui Isso é só por isso O palácio Maltado Ela está muito longe Eu quero Qualquer uma coisa Eu vou ficar aqui Para combater Com o corre Enquanto isso Vocês continuam Em frente Senha Eu prometo Que vou logo Me esperem Para os palácios Vamos Agora 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 É sem pé A pessoa gosta Não Eu vou ficar Vocês vão na frente Não eu vou ficar Vocês vão na frente Não eu vou ficar Vocês vão na frente Eu vou ficar Vocês vão Caramba Que mania Ele ficar para trás Não é mais fácil 3 contra 1 Já derrota ele rápido E já vai todo mundo junto Não é mais fácil Eu sei Vai perder tempo Mas mesmo assim Vamos supor Que aparece um inimigo Lá na frente Você vai perder tempo Com ele Porque você vai estar 1 a 1 Ao invés de estar 3 contra 1 Não faz sentido Enfim Aproveite agora Para passar Senha Nós contamos Com você Senha Estaremos te esperando Não É verdade Pega azul Não 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 Ele controla Os machetes Eu falei Vocês nunca Poderão passar Por aqui Eu juro Para vocês Que eu falar Que é melhor Ele bloquear Todo mundo Do que Deixar eles passarem Isso foi bom Para nós Ele estava Mirando Para atingir E o bicho Desde o começo Desta vez Eu acabarei Com você Eu preciso Me desviar Desses Materos E é agora Eu Desviei Os fatelos Tó Agora É a minha vez É o Tó De pé azul Agora Sinta todo O poder Do maior Golpe De Thor Hércules Vitânico Na cara Cara Eu pensei Num jeito É que eu não sei Como é que funciona Esse negócio Do machado Se ele controla Realmente Se ele taca E fica tipo Se ele controla Mesmo Ou se Tipo Ele taca E automaticamente O machado Tem que ir No seu inimigo Porque se for isso É muito fácil Counterar É só Tipo Eu vi várias Vezes Isso acontecer Em filmes Principalmente Em filmes Em filmes De jatos Que é um jato Vai atirar No outro Aqueles Míssel Teleguiado E aí O que o cara faz O cara vem Dá a volta E tipo Fica atrás Do cara Tá ligado Aí o míssel Vai e pega No cara Em vez de pegar Nele Nele mesmo É a mesma coisa Eu faço isso aí Tipo Ele taca o machado Você vai atrás dele E os machados Vem e bate nele E acabou Isso se Como eu falei Se os machados Forem tipo Programados Pra acertar O inimigo Automaticamente Quando ele joga Se ele estiver controlando Aí ferrou Caraca Pesado Mas como sempre Ele vai levantar com ele Com o pé na cabeça dele É isso mesmo? Ah não Ah tá Menos mal Eu achei que ele tava levantando Com o pé dele na cabeça Aqui A nossa batalha está apenas começando Não pode crescer assim Tão facilmente Isso é impossível Ele receber o seu golpe mais forte Como é que ele ainda está no pé? Pausa Uma coisa que eu Que eu acho Estranho Vamos dizer assim É que é Muito anormal isso É que tipo Tem mais Tinha mais Quando Quando era assim Um desenho antigo A gente não sabe qual o tamanho Real dele Desse cara aí Do Thor Porque mano Olha o pé dele E parece que tipo O Seiya tá segurando Como se fosse a mão do Thanos O Capitão América Segurando a mão do Thanos As duas mãos Segura uma mão deles Gigante assim Então tipo Teve uma cena ali Que o Shun passou por trás Dele E aí passou o Yoga Mais aqui E mano O Shun parecia uma formiga Perto dele Então tipo Eu fiquei Mano Será que a perspectiva Que o cara tá tentando fazer Será que o cara Realmente é grande O cara Parece um Titã Mas mano Ele deve ser o que? Um Titã mesmo Porque o pé dele O Seiya tá carregando Com as duas mãos Assim ó O cara deve ser O próprio Titã mesmo Deve estar Uns 3 metros de altura Olha lá Não é possível Acordei cedo Acontece Olha isso Olha o tamanho dele Comparado com o Seiya Não é possível Não é possível O que é esse? Não é possível Eu vou poranna Mãe O que é isso? Que louco Hum Não é possível Que louco É possível que louco o golpe mais forte com apenas uma das mãos? Isso, sei. Assim como Chaka de Virgem deteve, assim como o cara lá de Leão também deteve, assim como... Que mais? Um monte de gente já deteve os seus socos do Pegasus com uma mão só. Mano, esse golpe é muito fraco, velho. Dá até agonia. É muito fraco, mano. Esse é o seu golpe mais poderoso. Não pode ser. O golpe mais forte deveria ser como esse aqui. Hércules Mitânico! Eu acho muito legal que o cara é da mitologia nórdica e tá falando Hércules que é da mitologia grega, tipo... Transição! Transição! Ela vai ficar bem, ela tem mais quatro pessoas para proteger ela, fica tranquilo, pode morrer. Morra a senha. Eu não sei se poderíamos pegar as caras das nossas forças de Dorm. Seria. Margarida. Seria. Você se esqueceu das dolorosas batalhas através dessas minhas cascas? Eu estava pensando nisso agora, eu pensei, cara, ele não acordou o sétimo sentido dele? Em teoria ele não deveria estar mais forte. Ele parece o mesmo seia para mim, tá ligado? Parece literalmente o mesmo seia. Ele deveria ter acordado pelo menos no sétimo sentido. Acho que nem isso ele acordou. O resto eu acordo. E aí, por falar em acordar, cadê o Shun e o Hyoga? Dormiram ainda? Estão dormindo ainda? E aí, você lutou com muitos cavalheiros de ouro que eram a favor antes. Você escreve que a fim de a morte perdeu seus cinco sentidos, mas continuou. E finalmente, você despertou seu principal pós, o sétimo sentido. Ah, não parece. Como você pode desistir agora? Como pode abandonar a pena que seus amigos vão feridos? Mas como eu posso vencer contorno? Não seja tão dependente. Você precisa achar o gênito sozinho, sei que você pode fazer isso. Tá subida. Isso mesmo. Você é um grande cavalheiro que sobreviveu as ferozes batalhas das 12 casas e salvou a pena. Deveu o último serviço. Não fuja. Não. É uma negra mais nada pra te ensinar. Você é uma missão. Vai em frente, sei. Não se perdovenciam. Uma observação. Eles, tipo, ignoraram o fato da Amarim ser possivelmente a irmã do Seiya. Tipo... O Seiya sabe disso, né? Ele sabe dessa possibilidade dela ser... Tipo... Enquanto ela tava... Agora que eu parei pra me tocar. Enquanto ela tava carregando ele naquele negócio lá das rosas... Tipo eles... Agora que eu parei pra pensar... Meu, acho que eles cagaram pra essa informação. Enfim. Tem o procuro de seu cavaleiro. Enorme na infância. É verdade. Passa perto dos mundos durante as montas das 12 casas. É o vencedor de Chico de Altename. Tá, Chifuro. A pergunta que não quer acabar... Por que o Aldebaran? É, Chifuro. Na verdade, chifuro. Eu vejo o golpe na velocidade da luz e agora... Cavalei do ti, bro. Não. Aquele dia está prestida a salvar a arre esteja. A mesma forma como eu preciso estar agora. Eu posso vencer, mesmo que o meu entido seja um guerreiro de tempos. Logo, vocês vão encontrar a Páscoa no seu amigo Bergson. Espera! Sim, reconheça o seu espírito de combate. Mas espírito de luta não basta para vencer. Você precisa de força para derrotar seus inimigos. Eu estava pensando aqui, né? Quem eu mais achei que ia ter destaque nessa... Nessa... Como é que é que vocês sonaram? A saga, né? Nessa saga. Quem mais eu achei que ia ter destaque era o Hyoga, exatamente por ser um lugar mais... Com neve e tal. Ele ser mais adaptado neste ambiente, mas... Pelo visto... Vai ser a mesma coisa. O Hyoga vai estar totalmente aleatório de novo. Porque nas 12 casas ele ficou muito aleatório no começo. Tudo bem que deu uma melhoradinha lá e tal, as queridas foram congeladas e tal. Mas, mano, ele estava muito aleatório. Ele estava com umas falas meio tipo... Perder, vamos desistir, vamos desistir e tal. Enfim. Eu espero muito que ele... Nesse arc ele... Enfim. É uma pena. Mas eu acho que jamais poderá se levantar depois disso. Você está errado. Eu não fugiria. Eu não fugiria. É com o Espíritu! Não devo tirar os olhos do golpe. Como esses olhos conseguiram, mas o grande chique de outra maneira do golpe é da necessidade da Lucha em Maia. Agora estou vendo. Eu vejo o passo no topo de morro. Vou vencê-lo facilmente. Será? São as coisas para não olhar. Não. 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 Ele vai usar aquele mesmo arremesso que ele usou no... Ou não? Maldito! Maldito! Não! Isso deveria ser de lei, tá ligado? É igual você pegar uma bola e chutar a bola, tipo, 3 vezes e aí na quarta você não sabe mais chutar? Deveria ser automático você saber chutar uma bola depois de 3 vezes, né? É a mesma coisa, vai, andar de bicicleta, andei uma vez, andei duas vezes, na terceira eu simplesmente não sei mais andar de bicicleta. Ele deveria já saber, não deveria? Tipo, em todas as lutas ele olhar o que ele tem que olhar e tal, observar o que ele tem que observar, o movimento e tal Não faz sentido Tipo, ah, só agora eu vou lembrar que eu tenho que observar o que Não, cara Enfim Teve alguma vez que o Seiya falou Meteoro de Pegasus é normal? Porque é sempre... Meteoro de Pegasus! Parece o Gugu Oladiii! Touro de Pegasus! Ele sempre puxa o Meteoro de Pegasus! Eu ia falar isso, não ia ser tão fácil assim que é possível É muito cedo para ficar contente, Seiya, eu não serei derrotado tão facilmente Mas pego a admitir que você foi o primeiro homem em todo o universo que conseguiu me lançar ao ar e me atirou contra o chão Por isso, preciso acabar com você pela onda dos guerreiros deuses Não é porque a menina abandonou, é porque ela se dá onda, é isso mesmo? Os meus meteoros não fizeram nada contra ele É, não é novidade, Seiya Não é novidade Meu Deus, os meus meteoros não fizeram nada contra ele É, não é novidade Cara, o Seiya precisa urgentemente de um ataque, velho Isso tá me dando uma agonia Sempre Meteoro de Pegasus, Meteoro de Pegasus 76 episódios de Meteoros de Pegasus Teve uma vez que ele usou um ataque diferente e ele nunca mais usou Isso me dá muita agonia Nem atreinaram a abatura dele Que posse do livro que ele tem cheio de ódio Que ele está se fortalecendo mais e mais Eu tava fazendo assim por causa da trilha sonora Aí quando eu fiz, parou A batalha começa quando se nasce Desde o nascimento, temos solvido o nosso cruel destino com Rílva Eita porra! Três vezes já! Mas agora temos a chance de destruir o santuário e governar o mundo Eu tenho que pegar os meus senhores e me preocupar nessa oi Vocês querem ouvir uma piada? Eu não sei se vocês falaram sim ou não, mas eu vou fazer mesmo assim Ele literalmente falou Eu preciso pegar a Hilda antes da meia-noite Quem, né Não sei se é só em São Paulo isso Mas nos outros estados Não sei se significa a mesma coisa Mas aqui, pegar Além do verbo pegar as coisas Quando você pega alguém Você beija a pessoa Você fica com a pessoa Você não namora, mas é algo parecido com isso Então, é engraçado ele falar Ah, eu preciso pegar ela antes da meia-noite É tipo uma missão Eu preciso pegar ela antes da meia-noite Isso soa estranho O Seiya está querendo fazer outra coisa com ela A não ser pegar E não é nesse pegar aí que vocês estão pensando É no pegar que eu pensei Enfim Sabe o que seria interessante? Esse Thor aí tem uma armadura Prateada 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 e vermelho Vai Porque se eu não me engano Nós, ser rei dos deuses Protegeremos Hilda Que prevideu As lendárias Anaduras Dos deuses E nos honrou com elas Thor, se eu não me engano Tem a cor vermelha Como prioridade Eu acho Eu acho Eu acho que ele está no trânsito também Por causa do cosmo maligno que ele sentiu Está todo mundo Deve estar todo mundo Por causa das armaduras Eu acho que ele está no trânsito também E nos honra É um Ah, Iseia. Eu acho que Iseia deveria ganhar asas de tanto que ele voa. É sério, ele deveria ganhar asas. Deveria colocar umas asas na armadura dele, porque, mano, só fica voando. Nunca vi isso, um cara que voa tanto quanto ele. Tudo bem, ele é Pegasus. Pegasus tem a asinha lá, embora ele seja um cavalo, tem a asinha, mas... Porra, pelo amor de Deus. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos episódios. Valeu, galera. Falou aí, até mais.